Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, começando mais um vídeo aqui neste canal Vou adiantando pra dizer que é vídeo de comprinha, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like Se você é bom aqui, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo Então, bora comigo! Olha aqui gente, preciso de comprar né, porque estou precisando de roupa, tá? Eu comprei na Shein, mas já vou adiantar pra vocês A Shein daqui do Brasil, tá? Envio nacional, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Uma três peças de roupa assim Não muita né, mas eu precisava gente Estou precisando de roupa Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Vamos ver qual que vai ser a primeira peça Chegou, acho que faltou só uma peça Que não veio nessa Nesse saco todo Vamos ver aqui o que é este Aí a pantalona É uma calça É uma calça pantalona Depois Eu vou colocar aí, vou deixar a foto aí pra vocês Tá? Pra vocês verem como que fica no corpo Vou pegar essa calça pantalona Gente, tá muito quente Aqui foi duas blusinhas É do mesmo modelo, tá? Mas são de cores diferentes Com esse botãozinho aqui, ó Tecido molinho gostoso Isso aqui é uma azulzinha Ah, não é menina não Modelo diferente Vamos lá Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? O link de cada roupa que eu comprei Aqui na descrição Do vídeo Aqui é uma camiseta Aqui é uma camiseta Olha só Mãos Aqui é uma camiseta Aqui é uma camiseta Uma camiseta Mas acho que é do mesmo modelinho Daquela outra ali Mas de cor diferente, tá? Olha só Aqui é uma camiseta Aqui é outra camiseta Também Achei linda essa aqui Uma camiseta 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 E aí eu peguei esta calça também, é estilo montaria né, ela tem um bolso aqui E aí eu peguei aqui, é para mim trabalhar Essa camiseta também Depois eu coloco, tá gente, e mostro para vocês Só vai ficar faltando uma calça, que não veio com essa remédio Mais outras coisinhas que eu peguei Este aqui E este Vou deixar o link dos produtos que eu comprei aqui na descrição do vídeo Meu código de indicação, se você tem o aplicativo da Shen, já coloca lá o código de indicação, tá bom? Então é isso meus amores, eu vou ficando por aqui Se você é novo aqui, seja muito bem vindo Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui Deixe o seu like, o seu comentário, sugestões de vídeos se vocês quiserem, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe todos vocês Beijo, beijo, até mais, tchau